Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é quinta-feira, 2 de fevereiro. Sou Thaís Herédia. Vamos juntos pelas principais notícias do dia na economia. Minha gente, o episódio de hoje vai ser recheado de Banco Central e taxas de juros. Tivemos decisões do Comitê de Política Monetária do Brasil ontem no início da noite e no meio da tarde a decisão do FED, do Banco Central dos Estados Unidos. Vamos começar falando de Copom Brasileiro e entender os recados e a decisão do Banco Central. Pela quarta vez consecutiva, o Comitê de Política Monetária resolveu manter a taxa básica de juros da economia brasileira em 13,75% ao ano. O que mudou na visão do Banco Central foi o comportamento esperado para a inflação nos próximos anos? Está muito claro, e a gente vem acompanhando isso aqui através do relatório Focus, que as expectativas para o IPCA estão piorando ao longo dos anos e estão piorando até onde a vista do BC alcança. Os quatro anos do mandato de Lula. A previsão para o IPCA de 2023, 2024, 2025 e 2026 piorou nas últimas semanas. E, portanto, há uma desancoragem, há um descolamento da expectativa das metas de inflação. Aí eu te pergunto, ué, mas tem choque de preços pela frente? Tem choque de demanda pela frente? Não. E o Banco Central avisa isso. O que tem promovido uma mudança nas expectativas para a inflação é a percepção de que a regra fiscal, o arcabouço fiscal ainda é incerto e, enquanto essa incerteza estiver no ar, a pressão inflacionária vai se manter. E começou uma discussão sobre metas para a inflação. Ontem, no comunicado, o Banco Central, como era esperado, as pessoas duvidavam de qual seria o tom, de qual seria o vocabulário escolhido pelo Banco Central e foi um vocabulário duro, assertivo e que disse o seguinte, falou, olha, nós vamos cumprir as metas de inflação que já estão definidas pelo Conselho Monetário Nacional. E diante desse cenário de descolamento, de desancoragem das expectativas para a inflação futura, nós vamos ter que deixar a taxa de juros onde ela está. E, ó, manter os juros não significa que ele está estacionado, pelo contrário, significa juros maiores, significa um pior efeito na economia, significa uma restrição ao crédito por mais tempo na economia. Uma coisa que chamou a atenção ontem também, no comunicado, foi a mudança na projeção de inflação nos cenários montados pelo Banco Central. Ontem, ele trouxe dois cenários. O cenário de referência, que ele usa as premissas mais parecidas com o que vem no Focus, por exemplo, a taxa Selic caindo para 12,5% até o final deste ano de 2023. Se essa premissa estiver correta, a inflação de 2023 fica acima de 5,5% este ano e fica muito perto de 3,5% no ano que vem, ou seja, não se cumpre de novo a meta. O Banco Central resolveu apresentar uma alternativa a esse cenário, dizendo o seguinte, se a gente não mexer nos juros até meados do ano que vem, que é onde vai o horizonte relevante para a política monetária 18 meses à frente, ou seja, se o Banco Central, a partir de hoje, mantiver a taxa Selic em 13,75% até meados do ano que vem, aí sim a gente consegue cumprir a inflação do ano que vem, porque a deste ano tem pouco impacto, tem pouco efeito da taxa de juros já sobre o comportamento da inflação deste ano. Outra mudança importante, o Banco Central já coloca no seu cenário a volta da cobrança dos impostos sobre os combustíveis e isso como um fator de pressão também para a inflação de 2023 que se propaga ao longo dos próximos anos. Então, a discussão está dada, o Banco Central foi duro, deu o seu recado e tratou tanto das incertezas fiscais quanto desse debate sobre as metas para a inflação e foi bem recebido, ou seja, aquela trincheira, aquela barricada institucional que eu falava ontem, que era a grande expectativa pelo comunicado do Banco Central, ela apareceu e ela apareceu de um jeito correto, de um jeito assertivo e muito claro, não tem como dizer, ah, não entendi o que o Banco Central quis dizer. O Vitor Cândido, que é economista-chefe da RPS Capital, teve hoje com a gente no Money e fala um pouco do tom do comunicado e sobre a expectativa para a inflação nos próximos meses e anos. Vamos ouvir. Foi, foi extremamente importante, acho que o tom foi extremamente balanceado, institucional, acho que nenhum economista no mercado discorda disso, os colegas com os quais falei ontem à noite, todo mundo achou o tom bom, achou o tom necessário. O que o Banco Central basicamente está falando, né, Thais, é que, olha, para os canais que não são diretamente ligados à atividade econômica e até mesmo a dinâmica da inflação corrente, né, a inflação que a gente vê hoje, eu vou ser obrigado a manter os juros mais altos. Então, essa questão da expectativa de inflação começar a subir e até mesmo as mais longas, isso tem um problema, porque ele diminui, né, o juro real esperado na economia e isso diminui o efeito da política monetária e por isso que o Banco Central tem que falar, olha, eu vou ter que ficar com o juro um pouco mais alto por um pouco mais de tempo. então, foi muito boa a comunicação, tem um recado claro ao governo, não um recado de ameaça, mas um recado de, olha, tem consequência as falas que vocês estão tendo. É um pouco o que eu chamei a atenção na abertura aqui, é assim, né, essa ideia de achar que um pouquinho mais de inflação vai promover um pouquinho mais de crescimento, ela sempre esteve errada e continua errada, né, não adianta desejar isso achando que não tem custo, né, Vitor? Não, essa é uma ideia completamente errada, essa é uma ideia que foi refutada lá nos anos 60 e a gente ainda insiste nela, o problema dela é muito simples, o Brasil é um país que tem indexação, se tiver mais inflação o seu aluguel fica mais caro, tudo vai reajustando todo ano e você não resolve o problema nunca mais. Vitor, eu quero só te aproveitar aqui, chamar a atenção dessa dinâmica esperada para a inflação por um ponto que você acabou de dizer, você falou assim, olha, a inflação, a expectativa da inflação está aumentando, não é porque há uma preocupação com choque de demanda ou porque a economia vai crescer, é simplesmente uma percepção de piora do ambiente e da capacidade do Banco Central de fazer o seu trabalho, nós estamos falando aqui de coisas mais subjetivas que estão fora do campo econômico, estão mais na percepção da condução do país. Exatamente, basicamente o mercado está um tanto quanto ansioso com o novo arcabouço fiscal, a gente até acredita que pode vir uma regra boa, uma regra que tem a convergência ao longo do tempo, a segunda coisa é que se o Banco Central vai ter que trabalhar com uma meta mais alta, se o governo quer subir a meta, o mercado não sabe projetar a inflação de 2026 ainda, então a gente projeta a meta, se a meta é mais alta, a inflação é mais alta, então esse é um problema, se querem mudar a meta, o ideal é que comuniquem isso o mais rápido possível e não esperem a reunião de junho e também se não querem mudar a meta, que comuniquem antes da reunião de junho, para o mercado, para as expectativas poderem voltar a cair, como a gente tem meta de inflação, o Banco Central trabalha com a expectativa e a expectativa hoje está subindo por fatores que não são relacionados à atividade econômica, que não são relacionados à inflação que a gente tem hoje. Então gente, diante desse cenário, hoje é esperada uma correção na curva de juros, principalmente no miolo da curva de juros, porque significa que nesse miolo, nesse meio tempo, nos próximos dois, três anos, os juros vão se manter mais altos. Hoje é quinta-feira, na segunda-feira que vem, nós vamos olhar no Focus, que é aquela pesquisa que o Banco Central faz, se houve uma mudança importante nas expectativas para Selic. O Focus tem uma velocidade menor, tanto que ontem mesmo, vários bancos, agora cedo, nessa manhã de quinta-feira, os bancos todos mandando a sua revisão para Selic e já é praticamente majoritária a percepção ou a expectativa de que a Selic vai ficar em 13,75 até o final do ano. Está ficando cada vez mais difícil conseguir reduzir os juros já em 2023. E é muito louco isso, né, gente? Porque nós estamos em fevereiro, né? Mas a política monetária, ela é assim, ela é feita de antecipação, porque o insumo dela é exatamente a expectativa. Se a expectativa está fora do lugar, o Banco Central tem que se antecipar e colocá-la novamente no lugar. E quanto maior a incerteza, quanto maior as dúvidas, quanto maior o questionamento institucional do Banco Central e do combate à inflação, mais caro fica. Acho que essa é um pouco a conclusão do Copom. Como fenômeno de primeira linha, a gente vai assistir, então, a essa correção na taxa de juros. Vamos começar falando do Banco Central dos Estados Unidos. O Fed decidiu ontem subir os juros em 0,25 ponto percentual. Já era completamente esperado. Daí veio a entrevista coletiva de Jeremy Powell. Coisa mais linda, gente. Coisa mais linda é bom, né? Mas a imagem e a iniciativa de atender os jornalistas e responder, durante quase uma hora, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, que hoje é o homem mais importante da economia mundial, respondendo às perguntas feitas pelos jornalistas, os principais jornalistas de economia do mundo, os principais jornais do mundo, respondendo perguntas para ele. E é super importante, porque fazer política monetária no mundo hoje está difícil, né? Está difícil para nós, que temos um barquinho, está difícil para eles, que tenham um transatlântico diante de um cenário de inflação e de um ambiente econômico completamente esdrúxulo, onde há uma inflação muito alta, há crescimento, há uma taxa de desemprego muito baixa, mas há diversas distorções de como a economia está funcionando e os bancos centrais têm que tomar a decisão olhando para isso. Um dos pontos que chamou a atenção na fala de Jeremy Powell sobre os próximos passos do Banco Central, porque a taxa ficou entre 4,5% e 4,75%, o mercado já está comprado numa alta, mais uma alta na reunião de março, de 0,25 pontos percentuais de novo, e hoje a tendência maior é acreditar que o Fed vai conseguir parar em março e dificilmente tenha que voltar a subir a taxa em maio, passou a ser uma visão majoritária ontem no mercado, mas ainda tem gente com o pé atrás. E o que chamou a atenção na fala de Powell é que ele disse o seguinte, olha, sim, pela primeira vez estamos convictos de que há um processo de desaceleração da inflação nos Estados Unidos, mas essa desinflação acontece de forma diferente, assimétrica, em todos os índices que são importantes para o Banco Central, porque aqui no Brasil nós estamos acostumados a olhar para o IPCA, claro que a gente olha um pouco para o que é separado, preço administrado, preços livres, olha para dentro dos índices, mas nos Estados Unidos são vários índices, é um mapeamento muito maior, muito mais extenso, muito mais profundo do processo inflacionário, tem razão de ser, a nossa economia é uma economia que vive há pouco tempo com moeda estável, portanto os instrumentos de leitura estão expandindo ao longo do tempo, mas ainda são muito menores do que nos Estados Unidos. E o que o Jeremy Powell diz é o seguinte, olha, sim, está havendo desinflação, mas aquela inflação que é preocupante porque é persistente, porque mantém um processo inflacionário ativo, ela continua num patamar indesejável, portanto ainda há trabalho a ser feito. Aqui a gente volta a ouvir o Vitor Cândido, que explica um pouco essa diferença na leitura inflacionária e também perguntei para ele se a recessão pode ser inevitável, se vai rolar mesmo uma desaceleração forte da economia americana. Quando a gente pensa em inflação nos Estados Unidos, a gente pensa três grandes grupos de preços, tá? O primeiro grupo é bens, bens e energia, isso claramente está para baixo, a gente pega venda de carro usado, carro novo, então isso já está caindo. A gente olha aluguéis, aluguéis tem um peso grande no CPI, na inflação deles, também está para baixo, os aluguéis de mercado, se você olhar os sites de aluguel de imóveis nos Estados Unidos, os novos contratos, o preço já está para baixo, isso demora um tempo para entrar no indicador de inflação deles, eles já reconheceram isso, o FED e alguns outros bancos, bancos centrais regionais ligados ao FED. E a terceira, o vetor é o mercado de trabalho, que esse não tem sinal de estar desaquecendo, mas o Paulo acredita que a queda da atividade econômica coloca isso para baixo. A gente acha que o FED faz só mais uma subida, porque a atividade continua piorando e não vai dar tempo dele fazer a terceira subida em maio, então a gente acha que ele faz mais uma em março e aí o ciclo para em cinco. E aí rola o soft landing rapidamente? Eu acho difícil, porque você nunca conseguiu fazer um ajuste desse tamanho de inflação nos Estados Unidos sem ter uma recessão, mesmo que branda. Sobre isso eu ouvi também o Matheus Pisani, que é economista da CM Capital. Dentro dessa leitura do comportamento da inflação para frente, como o FED vai agir neste cenário? Vamos ouvi-lo. Na minha visão, enquanto o mercado enxerga que a inflação já atingiu o pico e que daqui para frente o processo de arrefecimento tende a ser mais suave, o FED está muito preocupado não só com o arrefecimento do índice geral propriamente dito, mas principalmente do núcleo da inflação. E aqui nós estamos falando dos preços de serviços, dos preços de bens industriais principalmente. Então o FED, até que o FED consiga sinalizações suficientes para garantir que esse núcleo está convergindo para o patamar de 2%, ele não deve moderar o pace da política monetária e isso gera essa perspectiva de juros mais elevados ao final do ano. Bom, o capítulo juros e inflação não fechou porque se na quarta-feira tivemos a super quarta de Copom e FED ao mesmo tempo, hoje temos a super quinta para os europeus porque Banco Central da Inglaterra e Banco Central da Zona do Euro tomam decisão. Eles ainda estão com uma situação mais difícil do que nos Estados Unidos, mais difícil do aqui no Brasil, claro que a taxa de juros lá está indo para a casa dos 4%, enquanto a nossa aqui está na casa de quase 14%, tem uma diferencinha básica para falar o mínimo, mas de qualquer forma nessa quinta-feira sai a decisão e de novo teremos entrevistas coletivas, discursos de Cristine Lagarde, presidente também do Banco Central da Inglaterra, para ouvir deles o diagnóstico desse processo desinflacionário. Assim como ouvimos de pau, eu ontem, vamos ouvir hoje dos líderes dos bancos centrais europeus qual o diagnóstico sobre o comportamento inflacionário de lá. Já há uma expectativa para isso e temos essa leitura e essa análise com Américo Martins, nosso analista sênior que é correspondente em Londres, participação especial no Money de hoje. Aqui nós estamos enfrentando a possibilidade de uma recessão iminente. O FMI soltou essa semana dados preliminares dizendo que o Reino Unido seria o único das grandes economias do mundo a não crescer nada este ano e provavelmente reduzir a sua taxa de crescimento. E nós estamos aqui com uma inflação de 10,7%. É a maior inflação, esse nível de inflação não era visto aqui há 40 anos. Então o Banco da Inglaterra vem aumentando bastante os juros e vai hoje aumentar novamente em meio ponto percentual. No caso da Europa, perdão, e vamos chegar aqui hoje provavelmente a 4% os juros, ainda não é o suficiente para lidar com uma inflação desse tamanho, mas é a maior taxa de juros aqui desde 2008. E no caso da zona do euro a inflação começa a baixar um pouco, tá? Chegando agora a 8,5%, já bateu a 10% meses atrás e o banco deve elevar hoje a taxa de juros a 2,5% com esse meio ponto percentual. E a maioria dos analistas espera que a taxa de juros na Europa chegue a 4% até o final deste ano ou começo do ano que vem, apesar dessa queda inicial da inflação por lá, Thaís. Américo, rapidamente, o Richo Suna, que é o ministro das finanças do Reino Unido, completou 100 dias no cargo. Parece até que a gente já esqueceu da confusão provocada pela primeira ministra, que ficou poucos dias aí no Reino Unido. Está mais calma a percepção da condução da economia por aí? Está sim, viu, Thaís. Até porque a comparação com a Liz Truss, o mandato dela foi desastroso do ponto de vista econômico aqui, tanto que ela foi a primeira ministra mais breve da história, ficando pouco mais de 50 dias no cargo. O Richo Suna, que ele assumiu com uma agenda muito clara de tentar limitar os problemas, de tentar controlar a inflação, não causar muito dano, não falar muito, não falar nada muito espetacular. Então, ele tem tentado, tanto na política como na economia, adotar um discurso muito calmo, muito sereno. Ele é muito interpretado aqui, na verdade, como um governo tampão, Thaís. Um governo que não vai fazer grandes realizações, mas que se conseguir, pelo menos, segurar e não causar maiores problemas, especialmente na economia, já vai ser um grande sucesso, Thaís. Então, vocês já se preparem, porque amanhã, na sexta-feira, vamos trazer aqui a repercussão das decisões dos BCs europeus. Olha, vamos falar um pouco de mundo corporativo, mas ainda lá de fora. Ontem saiu o resultado da Meta, que é a dona do Facebook, e o balanço saiu depois do mercado já fechado, sem pregão. E as ações dispararam, tipo 20% no aftermarket. Por quê? O mix do resultado acabou sendo positivo, porque o lucro caiu mais de 50%. Então, o lucro cai mais de 50%, o pessoal acha bom? Sim, porque a receita veio melhor do que o esperado. O número de usuários também veio melhor do que o esperado. São só 2 bilhões de usuários de pessoas no mundo que acessam o Facebook e outras redes sociais da Meta. E a receita média por usuário que a Meta recebe também melhorou. E, portanto, isso acabou colocando uma pressão de alta nas ações. Ontem subiram 20% no aftermarket, hoje podem continuar nessa onda. Nesta quinta-feira, com o mercado americano já fechado, vamos ter resultado das outras big techs. Apple, Amazon e Alphabet, que é a dona da Google, também vão reportar. Portanto, temos dias de big tech hoje, ontem com Meta, hoje com as outras três. E no money de amanhã, já antecipo para você, já dou um spoiler, que a gente vai receber um especialista para falar das big techs. Elas estão fazendo demissões em massa, estão revendo seus planos de investimento, seus focos de investimento. E a gente vai falar bastante sobre isso amanhã. Para você que se aventurou e quis investir nas big techs lá fora, com os instrumentos que já estão disponíveis no mercado de capitais aqui no Brasil, para você entender um pouquinho e se programar. O Money fica por aqui, eu volto na sexta-feira. Até lá, se cuidem. Um beijo. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, Este podcast é produzido pela CNN Brasil, com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição e sonorização, Caio Corraini. Coordenação técnica, Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br barra podcasts. E aí E aí E aí